Pagar até 13% menos pela energia elétrica pode ser mais fácil do que parece. A tarifa branca é uma opção do consumidor para ter a conta de luz mais barata, mas pouca gente sabe disso. Quanto você paga na conta de luz? 200 reais. E a senhora sabia que podia pagar menos do que isso aderindo a uma tarifa diferente? Não. Eu não sabia que tinha uma coisa mais econômica, não tem. Tem, mas como a Gabriela e a Rosemary, muita gente não sabe. Desde janeiro do ano passado, os consumidores podem optar por uma tarifa mais baixa para a conta de luz. Ela é mais vantajosa para quem consome mais energia durante o dia. Quem consegue priorizar o uso de máquina de lavar, ferro de passar, chuveiro elétrico, até o fim de tarde, consegue pagar menos se pedir para mudar para a tarifa branca. Mais de 15 milhões de consumidores já poderiam estar economizando. Mas segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, apenas 3 mil pediram para mudar de tarifa. A agência reconhece que faltou divulgação, mas acredita que agora a procura vai crescer. Diante da divulgação dessa medida, nós acreditamos que o consumidor tem uma possibilidade maior de reduzir a sua conta de luz. Na tarifa branca, o preço da energia é mais barato do que no sistema convencional durante toda a madrugada, de manhã e à tarde. Mas no fim de tarde e à noite, o horário de pico no consumo, o valor da energia sobe. Fica mais caro que na tarifa comum. No fim da noite, o preço da energia volta a cair e fica abaixo da tarifa convencional até o fim da tarde do dia seguinte. São 19 horas com desconto. Essa medida só vai funcionar para aquele consumidor que consiga deslocar o seu consumo de energia da noite para as demais horas do dia. O desconto varia de acordo com a distribuidora de energia de cada região. No Rio de Janeiro, por exemplo, o valor da conta pode ficar até 12% menor. Em Brasília, a economia é de quase 13% para quem escolhe a tarifa branca. Para fazer a mudança, é preciso consumir, no mínimo, 250 kWh por mês. Significa que a sua conta de luz atual tem que ser maior do que 140 reais. Na barbearia do Wendel, a despesa é bem maior. A última conta de luz foi de mais de 1.400 reais. Ele fez a simulação e descobriu que pode economizar 50 reais por mês com a tarifa branca. Eu fiquei surpreso. Vamos pensar por ano, né? São 600 reais no ano, então é uma diferença boa. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, explicou que cabe ao consumidor aderir ou não à tarifa branca. E que, em caso positivo, ele deve procurar a concessionária de energia da sua região. A empresa tem 30 dias para mudar o medidor. A partir daí, o benefício já passa a valer. E aí